Muita felicidade, quantos anos de vida 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 deixa ela tirar uma foto deixa ela tirar ela não, não bate gente, se você quiser parar vai ficar triste com você eu vou pegar ele é só uma velinha Natália é só uma velinha é só uma velinha Natália é só uma velinha Natália vai ae 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 agora o Thiago e a Paula ae A CIDADE NO BRASIL